Trinta secretários e outras autoridades políticas foram escolhidos para compor o governo municipal. Na solenidade de posse, estiveram presentes o prefeito em exercício, Rogério Cruz, o presidente do MDB, Daniel Vilela, e os secretários que assinaram o termo de posse. O evento reuniu também alguns dos vereadores eleitos. O nome do secretário de infraestrutura foi decidido no domingo. Será o ex-deputado Luiz Bittencourt. As três primeiras prioridades é o viaduto da Jamel Sicílio, a continuação da Leste-Oeste e a conclusão do BRT, que afeta todo o centro de Goiânia. Fora essas três obras, são importantíssimas, as outras vão seguir no andamento normal. Mas desde que nós possamos, na primeira semana, na segunda semana, estabelecer um cronograma junto com a equipe da CEINF e avançar nessa solução. Pelo menos nove ex-secretários da gestão Iris Rezende continuam trabalhando no governo de Maguito. A Genor Mariano, que fica na Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação. Kleber Adorno, branquinho, continua na Secretaria Municipal de Cultura. Marcelo Araújo Teixeira, da administração, continua na mesma pasta. Marcelo Ferreira da Costa, segue sendo o secretário municipal de educação. Na Guarda Civil Metropolitana, permanece o Elton Paranhos. E Filemon Pereira Miguel, na Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. A Comurgue ficará com Aristóteles de Paula Sobrinho, que também era da ex-gestão. Zilma Campos Peixoto, que era a secretária de Finanças, agora assume a AMA. Agência de Meio Ambiente. Alessandro Melo da Silva volta à Secretaria de Finanças. Ele disse que pretende dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito na gestão de Iris Rezende. Nós temos uma situação controlada, uma gestão nova começando. E o grande objetivo é manter a situação fiscal equilibrada. E ao mesmo tempo fazer com que esses recursos possam retornar para a população da forma mais eficiente e eficaz possível. A equipe mistura outros nomes técnicos, indicações políticas e até aliados derrotados nas eleições de 2020. Andrei Azeredo assumiu a Secretaria de Governo. Quem assume a Secretaria de Esportes é Álvaro Alexandre Camargo. E Bruno Carvalho da Rocha Lima é o novo secretário de Comunicação. A Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa ficará com Carlos Alberto Franco Antunes Júnior. Célio Campos de Freitas com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A Secretaria Municipal de Saúde ficou sob a responsabilidade de Durval Ferreira Fonseca Pedroso. Euler Lázaro de Moraes assume a Secretaria de Relações Internacionais. José Alves Firmino, Secretaria Particular do Prefeito. Leandro Villela, Secretaria Extraordinária. A Secretaria Municipal de Trânsito será substituída por Secretaria de Mobilidade. E quem assume é Pedro Pinheiro Chaves. Tatiana Lemos fica responsável pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. José Antônio da Silva Neto é o secretário de Desenvolvimento Humano e Social. O Wilson Rocha fica na Secretaria Particular do Prefeito. E Antônio Flávio de Oliveira assume a Procuradoria-Geral do Município. Murilo Guimarães Ulhoa se torna o presidente da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Fernando Olinto Meireles está à frente do Goiânia Preve. José Frederico Lira, do Escritório de Prioridades Estratégicas. E Colemar José de Moura, filho da Controladoria-Geral do Município. Gustavo Cruvinel será o presidente do Procon Municipal. E Adriano Valoto do Imas, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia. Alguns nomes já tinham sido falados do início da campanha pelo prefeito Maguito Villela. Nós apenas colocamos no papel e decidimos aí os nomes já, alguns anotados por ele. Outros indicados pelo próprio prefeito, ex-prefeito Ulises Entes. E que mais que justo, nós seguimos aí com uma equipe que estava dando vantajosamente à frente para o prefeito. Trazendo aí a condição que ele saiu. Após a cerimônia de posse do secretariado, o prefeito em exercício convocou uma reunião para traçarem as estratégias de governo para os próximos 100 dias. Essa reunião foi a portas fechadas e sem hora para acabar. A habilidade política é muito importante. Todo secretário, desde o secretário até o atendente da secretaria, tem que ter habilidade política para poder atender os vereadores. Porque quando o vereador aparece para trazer uma demanda ao secretário, ou a um efetivo, ou a um comissionado, o vereador não está trazendo algo dele para ele. É para a população, o vereador representa a cidade. E é isso que eu pedi aos secretários, vou pedir, já falei com alguns, e vou pedir nessa reunião. E já disse aqui, na minha fala, o cuidado e a atenção que cada secretário deve ter com os vereadores. Obrigado. Obrigado.